Quinto e último bloco do programa Bate-Papo, você vai falar, tá acabando, que pena, mas tá acabando mesmo, não tem jeito, mas sexta-feira, hoje é dia da Internacional da Cerveja, acabando o Bate-Papo, vai pra rua, vai tomar, claro, a sua Heineken, mas tudo bem, tamo aí terminando o programa Bate-Papo, Edu, seu CD tá vindo aonde? Vamos faturar, né? Pois é, olha só, ainda não tem muitas lojas não, mas assim, os amigos que tão me ajudando são. Até por conta, a loja de CD acabou, né? Não, acho que só tem uma no shopping ali do Kadima, eu até vou tentar ver se ele vende meu CD lá, se ele não se negar. Se a comissão não falta? É, nada, pô, falou pra ele, meu irmão, pode levar a comissão que você quiser, venda. Não, a loja de CD é coisa rara hoje mesmo. Hoje não tem mais, é, mas na verdade, assim, quem tem vendido pra mim são amigos, é o Boteco Chique. No Cônigo? É, no Cônigo, é o Pizzas do Cônigo, que é do meu irmão do Erlinho, 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 quem não conhece o Erlinho, é meu irmão da Pizzas do Cônigo, tá me dando uma força lá. O Renatinho do Galpão Gourmet, com a Fatinha, que são amicíssimos, pessoas maravilhosas, eu sempre como lá, que eu acho a comida deles maravilhosa, e já tive oportunidade de fazer trabalhos com o Renato de Música, ele já me contratou várias vezes, em várias ocasiões, então tem uma história muito bacana com ele, é um amigão de muitas datas, Renato Polo é um cara queridíssimo. Um cara queridíssimo, Renato, um milagista, grande. Pô, me deu essa força, assim, do nada, cheguei lá e falei, pô, bota o CD pra vender ele, claro, e bota, e vende, e assim, fico muito agradecido, pô, e orgulhoso, porque é uma casa muito bacana, e ele eleva meu trabalho, eu sendo vendido ali, pra mim é uma coisa muito bacana. Então, Renato, Fatinha, obrigado por vocês venderem meu trabalho, galera do Boteco Chique, porra, meu irmão, obrigado também, Elinho, meu irmão, continua vendendo aí, faz força aí, você, meu irmão, ajuda. E é isso, assim, ainda não tô... Cendo Cidade tem alguém vendendo? Ninguém vendendo no Cendo Cidade. Eu, na verdade, o que aconteceu também foi o seguinte, eu tava num pique forte com o disco, mas, com o CD, mas essa chuva deu uma trava mesmo em todo mundo. Travou todo mundo. Travou show, travou tudo. Por sorte minha, eu tinha dado um tempo na casa que eu tava tocando, e tinha tirado umas férias mesmo, já ia tirar umas férias mesmo, só ia voltar em março, porque eu tenho que fazer um... Eu tinha um monte de coisa pra fazer na minha vida pessoal, então eu dei um... Tem que dar uma parada, né? É, não dá pra você tocar direto, fiquei um ano tocando direto, 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 sem parar, aí dei uma parada pra agitar minha vida pessoal, umas coisas que eu tinha que fazer, por sorte, foi agora, calhou nessa época agora dessa chuva, Então eu moro no Conego, nada me afetou, graças a Deus, a minha sogra entrou na casa dela, mas não foi nada sério, a gente conseguiu contornar, ajudar, minha mãe também ali no Bom Pastor teve o muro, caiu, mas todo dia tem homens trabalhando, então a cidade está se reconstruindo, e eu parei na hora certa de parar mesmo, porque eu não precisei ter que trabalhar nesse momento conturbado, até eu botei até no outro dia, o pessoal até meio que um contradizem, um contradizem, um contradizem, que a gente, que o Fribur ficou muito prejudicado, Porque a gente, o forte da cidade, como a gente é região serrana, nosso forte é turismo, gastronomia e setor cultural, então é o forte, é o pessoal vir pra serra, é shows, é casa noturna, é barzinho, é comida, ou pousadinhas, hotéis, e vender entretenimento num momento como esse, é duplamente difícil É difícil, então Eduquintanilha, os locais aí, tem telefone de contato? É, telefone de contato é o seguinte, quem ganhar o CD vai levar, é 25220740, 88051994, eduquintanilhahotmail.com, é o meu e-mail, e o Facebook, eu estou lá no Facebook, a galera está adicionando, todo dia tem 5, 10, né, você também, né? Todo dia tem gente, eu fico super feliz, assim, adiciono todo mundo, não gosto muito, confesso, de adicionar firmas, eu não gosto, mas eu adiciono, porque é um direito que ele tem de me querer como amigo, então eu adiciono, mas assim... Da mesma maneira que a gente vende o nosso trabalho também... Mas vendo como pessoa física, né, a gente não vendo, né, o Pinguim vende o bate-papo ali, mas é o Marcelo Pinguim, não é o bate-papo, e são os dois, né? São os dois, a gente se mistura Tudo bem, vamos meter uma musiquinha Então vamos terminar o programa com muito astral Deixa bacana Valeu Tchururu 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 Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Por que o vi **? Tchururu 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 Eu no Pustilei Nos mais belos montes Escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida é em cima, o tempo traz o tom Pra nascer uma função Com a fé do dia a dia encontro a solução Encontro a solução Quando bate a saudade eu vou pro mar Espero e fico e sinto você chegar Você chegar Psicô, psicô, psicô Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu ser aconchegado Ver você dormindo é tão lindo É tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu ser aconchegado Ver você dormindo é tão lindo É tudo que eu quero pra mim É tudo que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Beleza Edu Quintanini Então tá aqui Quem gostou Ainda dá tempo Facebook www.programabatepapo.com.br Fala que tá assistindo o programa Quem ainda tem CD sorteando aí pra vocês Aquele abraço Até a próxima sexta Com mais um programa Bate-Papo Aqui na TV Zoom E aí E aí